Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo certo, hein? Eu espero que sim, porque do lado daqui tá tudo ótimo. E agora, a gente vai iniciar um vídeo. Dá pra ir só, Fernandes. Eu tô falando batido, porque tá bem cheio, olha. E eu tô cheia de vergonha. A gente acabou de chegar aqui. A gente saiu do passeio de barco. E aí eu vou deixar linkado aí pra vocês verem também o passeio de barco. E... Ai meu Deus. E aí... Hum, deu uma dia. Eu vou deixar linkado aqui o passeio de barco. Pra vocês verem. E eu vou gravar como vai ser o nosso dia aqui em João Felipe. Que é uma das que é a minha própria feita de longe aqui. Então... Vamos lá acompanhar com a gente. A gente vai pedir alguma coisa pra comer. E eu vou falar pra vocês também sobre os preços. Tudo mais. É legal que vocês já vêm também sabendo, né? Eu gosto sempre que eu vou pra algum lugar. Eu vejo vídeos assim. Então por isso que eu gosto de fazer. Vamos lá ver como é que vai ser dia. Ó. Olha a música. Olha. Pra vocês verem os... Os petinhos, os preços, tá? E você senta aqui e você pode pedir. Qualquer coisa e não precisa pagar... A consumação é minha. Você pode pedir qualquer coisa. Apesar que a coisa mais barata que tem aqui... É 75 reais. Então... Não é muito barato não. Ah, deixa eu virar aqui a partida de drinks. Mas a praia é linda. Vida boa, hein? Só só brincando. Só um pouquinho aqui. Só só brincando. É bem farinha, gente. Minha praia preferida. 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 Pessoal, essa aqui é a Brás de João Fernandes, na minha opinião é a melhor que tem, água cristalina, água mais ou menos morna, nem morna nem fria, no ponto, onda pequena, tem criança pequena tranquilo, e o pessoal faz muito mergulho ali, tem vários peixes ali, só aqueles aparelhos mergulhos e tudo mais aí A gente pediu isso aqui pra comer, veio com soquinhas, e foi, deixa eu ver quanto é que foi 150, 150? 150, aqui só pega batata, eu acho que vale muito, esquece, não sei se vale muito a pena, vale muito a pena? Não, também Chama ela aí! Não, pela quantidade? Chama a garota e pega! A gente não pediu nada pra beber, né? Sossô, batatinha, pega! Sossô, pega a batatinha! Então, não sei dizer pra vocês se valem a pena ou não, eu acho que, caro, mas... A carne é dura? Não sei, amor A carne é dura, não é boa não A batata é boa Se quiser comprar só batata, não vende Mas se você quiser pegar qualquer, tipo assim, a gente pediu esse daqui, se a gente tivesse pegar mais uma batata de 40 Aí, se a gente fizer mais uma batata, aí era 40 reais a mais, entendeu? Mas acho que não vale a pena não Mas já tô no fome e a gente vai dividir pra 3, então tá tudo certo Olha, gente, que coisa linda de ver esses dois brincando, assim, sair porque eu tô com frio pra ficar muito tarde já Ai, caro ali comigo Gente, como que tá lindo Eles já desmontaram nossa barraquinha ali, ó, que a gente tava, desmontaram tudo E a gente vai se despedir agora da praia pra ir embora Filha da tchau pra praia, fala tchau praia, até a próxima Tá com muito frio, gente Gente, vou embora agora Vocês já viram, vou subir e vou mostrando pra vocês quando a gente deixou o carro e tudo mais Quando a gente sai da praia com o meu bonitinho restaurante que tem Gente, a gente saiu agora da praia Entramos no carro e eu tô exausta A gente vai tentar gravar o pôr do sol, mano O fogo tá muito cedo, hein, a pôr do sol O quê? O fogo tá muito cedo pro pôr do sol Vamos ver se a gente consegue Vai ter uma vista boa, esse mirante A gente vai parar nesse mirante? É, vamos parar brilhando A gente vai parar no mirante, eu vou mostrar pra vocês Tá 25 do quanto? 25 Olha o que isso É que eu queria Então pessoal, chega aqui Tipo um mirantezinho Que tem aqui Tem praia de 360 graus Tem praia de 360 graus Acho que o sol vai segurando Então gente, eu já tô em casa agora Vocês viram aí a última cena do Léo Mostrando pra vocês o mirante Que a Sussu tava extremamente enjoada Ela tá ali, ó Deixa eu tomar cuidado aqui Tô no banho E eu tô pronta pra tomar banho também E eu espero muito que vocês tenham gostado O passeio foi muito bacana Valeu muito a pena É, vocês viram aí que tem o do Vocês viram que tem Várias redes aí no canal, né Das redes das nossas séries De coisas que a gente tá fazendo E eu fico muito feliz por você ter assistido até aqui Cito o cara de paraquedas aqui Se inscreve Seja muito bem-vindo Segue a gente nas redes sociais O meu Instagram é É... É... Lá eu também posto muitas coisinhas É isso, gente Muito obrigada por estarem aqui Um super beijo Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau